Estava fazendo tratamento de câncer em dias de fora, eu estava fazendo radioterapia. Então, durante os 10 minutos que eu estava fazendo a rádio, eu rezava a oração das mãos sanguentadas e pedia a Jesus que colocasse as mãos dele, uma gota de sangue dele, pingasse nas células doentes do meu corpo, queimasse, tirasse tudo que era ruim. E graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou curada, eu estou bem. E quando eu fui receber o diagnóstico, passou um tempo e voltou, então eu pedi antes do médico chegar, eu falei assim, meu Deus, o que eu tiver de ouvir, eu vou ouvir, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. Mas eu peço às mãos sanguentadas de Jesus que venham e toquem a gota de sangue de Jesus que derramou por nós na cruz, toquem em mim e me curam. Eu preciso tanto dessa cura, meu Deus, e nosso Senhor me curou. E eu fazia novena todo dia. E o meu irmão Lercy ia todo dia na minha casa e me ajudava a fazer novena durante o meu tratamento, de quimioterapia e de rádio. E graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos sanguentadas de Jesus, eu estou curada. Graças alcançada, graças testemunhada. Obrigada, Jesus. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas.